Eu queria te abraçar Neste dia em que te perdi Peço a Deus um minuto Pra te poder abraçar Pra te dizer que te amo E um beijo Te poder dar Tantos anos sem ti Sem te poder abraçar E toda esta saudade Faz meu coração chorar Tantos anos sem ti Sem te poder abraçar Tantos anos de saudade Faz meu coração chorar Olho para o céu E vejo Uma estrela A brilhar Sei que tu estás Em cima De mim estás a cuidar És a estrela que me guia A cada passo que dou Um dia hei de te encontrar E sentir Que a paz voltou Tantos anos sem ti Sem te poder abraçar E toda esta saudade Faz meu coração chorar Tantos anos sem ti Tantos anos sem ti Sem te poder abraçar E toda esta saudade Faz meu coração chorar 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 Tantos anos sem ti Sem te poder abraçar Tantos anos sem ti Sem te poder abraçar E toda esta saudade Faz meu coração chorar Faz meu coração chorar Tantos anos sem ti